Galerinha da Academia, vamos dar uma força aí, vamos todo mundo fazer uma faculdade regressiva, vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1! Um grande salve, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas, né? E quem está aqui, 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 quem está aqui. Mas com certeza está de coração, é a sua esposa Simone e os seus filhos, Paulo, Pedro e Catarina. Uma salva de palmas, né? Meu amigo, um salve. Antes de começar a seminário aqui para você, eu vou te falar um pouquinho. Você está cagando lá de casa. Geralmente, quando eu chego com um carro de loucura de amor, A primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro, é assim. Meu Deus, que mito! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato minha mulher. Você vê que riram e pensaram, Paulo. Mas uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta. Na vida, só existem dois tipos de homem. Aquele que desperta tanto amor em uma mulher que tem o privilégio de receber uma loucura de amor. E aquele que leva o quarto de Chico. Você não vai ser que ele dá quatro partes dos primeiros tipos. E uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta. As mulheres hoje, Paulo, elas são extremamente independentes. Uma mulher hoje, ela não precisa de homem para nada. Literalmente, nada. Tudo o que ela quer, ela consegue, conquista e realiza sozinha. A única coisa que uma mulher busca em um homem hoje, é carinho, respeito e amor. Se você despertou tanto amor em uma mulher, a pouco de realmente ser o privilégio de receber esse tipo de homenagem. Você, meu amigo, é exemplo vivo que a nossa classe ainda tem salvação. É uma mulher prazer, meu amigo! Uma coisa, Paulo. Você pode ter certeza absoluta. Às vezes, quando as pessoas olham carroso de amor e pensa que é rico, às vezes é mesmo. Mas uma coisa que você pode ter certeza absoluta, Paulo. Não é uma loucura de amor que é rico. E pode transformar esse momento em um momento constrangedor. É a forma como as pessoas da homenagem vão te entregar esse presente. E quando a Simone chamou a gente pra tirar esse presente, ela não quis fazer com que você sentisse o cara mais inventoriado na academia. Ela tá fazendo essa homenagem pra você realmente se sentir o homem mais amado dessa academia. Pode receber absoluta. O presente que você tá recebendo não é inimigo, muito pelo contrário. É muito mérito. Mérito de um homem que conhece com tanto louvor o verdadeiro amor de uma mulher. Parabéns de verdade. Você tem que ser muito bom. Você tem que ser muito bom, Paulo. Então, eu tenho que ir mais de tomar pra você. Valeu, senhor, não beijou com ele. Parabéns de verdade. Parabéns, meu amigo, por ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem. Eu vou passar uma mensagem que mostra exatamente tudo que o senhor apoio deseja pra você nessa noite tão especial. O meu amor, o arrasto da noite até o dia, não surge como relâmbago repentino que aparece no céu, Mas brota com amassamentos E com o passar dos dias Consolida-se Como a raiz da terra A nossa história foi assim Primeiro a paixão E os fogos E os sentimentos foram amadurecendo Até que puderam nos firmar Um aluno responsável Por nosso amor As dificuldades surgiram E sei que viram outras Mas não me arrependo Só se mudam Por ter escolhido você e o amar Por toda a minha vida Você tem sido uma primeira E uma fudente E uma amante Conhece todas as nossas novidades E defeitos Cada segredo tem o coração E sabe tirar de mim O que tem de um lugar Este dia é tão importante O que tem a chance de sonhar Em que volta a ser um pouco Criança E renova a sua própria vida Queria que se peça Que você sempre será o meu irmão O melhor amigo E o melhor esposo Eu amo você Feliz aniversário do amor Yo riff aniversário do amor Criança o meu irmão O que tem de um lugar E um lugar Você tem de um lugar Que tem de um lugar Que eu非常ar E eu 사고 pensando, essa mulher é louca e eu, eu realmente sou, mas eu sou louca por você e eu queria te dar um presente que ficasse realmente guardado em seu coração e na memória de todos, eu não estou fazendo essa homenagem para você se sentir o homem mais envergonhado desse mundo, eu estou fazendo essa homenagem para você realmente se sentir o homem mais amado desse mundo, porque é esse o real sentimento que eu tenho por você, bom pai, bom amigo, bom marido, você é tudo de bom, essa homenagem não é só para te desejar um feliz aniversário, ela é principalmente para te agradecer, te agradecer por você fazer parte da minha vida e da minha história e as vezes as pessoas olham o carro de loutura de amor e acham que isso só acontece em novela e histórias de amor só existem na ficção, você me dá certeza que o amor existe, você me dá certeza que amar vale a pena e se muita gente acha, e se muita gente acha que o que eu estou fazendo é mico, para todas elas eu respondo, mico é um periguinho para amar e eu, eu tenho você, obrigado por fazer parte da minha vida e da minha história, feliz aniversário meu amor e para nós, essa aqui é pra você, meu querido a gente acha que o amor existe, 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 a gente acha que o ... ... ... ... ... ... ... A bola! A bola de bola! Um! Zero! Vamos lá! 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 A bola de bola! É sim 2, é sim 4, 1, 2, 1 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL